De acordo com a resolução milda ANEEL, somente a distribuidora está autorizada a fornecer e instalar um medidor de energia para unidades consumidoras. O equipamento é gratuito e a distribuidora não pode alegar falta de medidores para negar ou atrasar o início do fornecimento de energia. Se suspeitar que o medidor não está funcionando corretamente, o consumidor pode solicitar à distribuidora a inspeção do sistema de medição. O resultado sai em até 30 dias e, se necessário, a distribuidora fará a substituição. Mas fique atento! Se o medidor estiver funcionando corretamente, você precisará pagar os custos de inspeção e de transporte. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL